Tudo sobre o caso. Tiago Henrique Gomes da Rocha também chamado de maníaco de Goiânia. Tiago nunca conheceu o pai, que abandonou a família. Foi criado pelos avós e pela mãe, que teve um relacionamento com outro homem, raramente visto pelos vizinhos. Na época em que cometeu os crimes, moravam apenas ele e a mãe na casa. Nos depoimentos iniciais, afirmou que na infância havia sido abusado sexualmente por um vizinho e que teria sofrido bullying na escola e desilusões amorosas. Estes fatos, segundo disse, teriam provocado nele um acentuado sentimento de raiva. Com um comportamento tímido, não despertava qualquer suspeita entre as pessoas que conviviam com ele, nem mesmo entre seus familiares e a própria namorada. Tiago morava com sua mãe, um outro irmão mais novo, casado. Não morava com eles. Seu último emprego foi como vigilante em um hospital materno infantil, em regime de plantão. Tinha um relacionamento normal no trabalho. Segundo seus colegas, havia sido contratado dois meses antes de ser preso e estava ainda em fase de experiência na empresa, tendo passado por todo o processo necessário para a contratação. O caso aconteceu em meados do ano de 2014, e o serial killer só foi descoberto após a jornalista Rosana Melo, que sempre ia na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, DIH, para coletar dados e notar um certo padrão nas mortes de algumas mulheres. Ela então começou a suspeitar de que havia um assassino em série na capital goiana. Além do mais, não se sabia se todos esses feminicídios, pelo menos 15 com o mesmo modus operandi, entre janeiro e agosto, serão obra de um só homem de moto, ou de vários. Tiago admitiu 39 assassinatos, entre mulheres, moradores de rua e homossexuais. Ele se refere às vítimas por números, não pelo nome. Semanas antes de ser preso tentou fazer mais uma vítima, numa lanchonete. Atirou numa moça, mas a arma falhou, então deu um chute em sua boca. Tudo foi captado por câmeras de segurança. Outra coisa que ajudou a polícia a encontrá-lo foi que ele foi responsável por 90 roubos a farmácias, padarias e lotéricas, várias das quais tinham circuito de câmeras de segurança. Em algumas delas, ele aparece empunhando uma arma. Em assaltos a pontos comerciais, a polícia procurava por um homem alto, a aproximadamente 1,87 metros de altura, branco, com um porte atlético que dirigia, de forma curvada, ocasionada pela altura avantajada, uma moto preta e capacete também preto. No dia 2 de agosto de 2014, minutos após o assassinato da adolescente Ana Lídia Gomes, de 14 anos em um ponto de ônibus do setor Morada Nova, em Goiânia, a motocicleta que Tiago Pelotava foi fotografada ao passar acima da velocidade permitida em um radar no bairro São Francisco que fica nas proximidades. Como a placa do veículo era roubada, não foi um fato conclusivo para se chegar ao autor. Em 4 de agosto, foi implantada uma força-tarefa pela polícia civil, da qual participaram 16 delegados, 30 investigadores e 10 escrivães. As pistas investigadas, incluindo o registro fotográfico do radar, possibilitaram que a polícia chegasse até o autor dos crimes. Nas investigações, os policiais encontraram o registro da autuação entre cerca de 50 mil multas analisadas. Uma pista que também ajudou nas investigações foi a denúncia contra Tiago em 2013, por furtar uma placa de motocicleta no estacionamento de um supermercado, ação que foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento. Além disso, ele já havia sido preso em flagrante e depois solto, também em 2013, por estar utilizando uma motocicleta com placa roubada. Estas pistas, entre outras, como os registros de câmeras de segurança em alguns assaltos que praticou, possibilitaram a emissão de um mandado de prisão para um homem branco e de mais características físicas a que os investigadores haviam chegado e também as características da motocicleta e da placa adulterada. A prisão ocorreu no dia 14 de outubro de 2014 e Tiago foi encaminhado à Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, DIH, de Goiânia, onde foi interrogado e confessou os crimes. Em sua casa foram encontrados vários objetos reconhecidos como tendo sido utilizados nos crimes, incluindo um revólver, que confessou ter roubado da empresa de segurança em que trabalhava. Uma semana depois da prisão, a polícia já tinha comprovado através de exames periciais que pelo menos oito das vítimas tinham sido atingidas por projéteis disparados pela arma prendida na casa de Tiago. O assinato de um comerciante teria sido encomendado pela ex-mulher deste por um pagamento de mil reais, segundo o seu depoimento. O maníaco de Goiânia foi interrogado por oito delegados e durante os depoimentos, descreveu suas vítimas somente por números, vítima número um, número dois, até chegar ao trigésimo non-assinato. Dois dias depois de ser preso, tentou se matar, cortando os pulsos com o vidro de uma lâmpada quebrada, tendo sido socorrido, e os ferimentos considerados de pouca gravidade. Em 22 de outubro, foi transferido para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Inicialmente foi instaurado um processo contra o réu por, posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, crime para o qual é prevista prisão em flagrante. Em novo depoimento, depois de sua transferência para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, Tiago confessou ter matado 29 pessoas e não 39, que havia confessado nos depoimentos anteriores. Em outubro de 2014, pouco antes de ser transferido para a penitenciária de Aparecida de Goiânia, Tiago passou por uma avaliação psicológica informal, que não fez parte do processo, que o definiu como tendo o perfil de um assassino em série, com um comportamento diferente dos psicopatas comuns. No início de fevereiro de 2015, Tiago foi avaliado por dois psiquiatras da Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por um pedido formal dos juízes que presidem o processo. Nesta avaliação oficial, cujo laudo foi divulgado três semanas depois, Tiago foi diagnosticado como psicopata, mas considerado imputável, que é responsável legalmente e pode ser julgado pelos atos praticados. Nos depoimentos iniciais, Tiago declarou que sua primeira vítima foi um rapaz de 16 anos, Diego Martim Mendes, em 2011. As duas próximas vítimas também foram homens, descritos por Tiago como homossexuais. Em seguida, passou a matar prostitutas e moradores de rua. Tinha um padrão para estas primeiras execuções, prostitutas eram esfriadas, moradores de rua eram mortos, ativos e homossexuais eram estrangulados. Em dezembro de 2012, matou mais um morador de rua e um outro em fevereiro de 2013. Em dezembro de 2013, assinou uma jovem de 15 anos. A partir de então começou uma série de ataques apenas contra mulheres, a maioria jovens. Foram 15 mulheres assinadas entre janeiro e agosto de 2014, todas mortas a tiros e sempre pilotando uma motocicleta, em que colocava placas roubadas. Em 18 de janeiro, Tiago atirou em Bárbara Costa, de 14 anos de idade. No dia seguinte, foi a vez de Beatriz Moura, de 23 anos. Em 3 de fevereiro, matou Lília Mesquita, de 28 anos. Em 14 de março foi Ana Maria, de 26 anos e em 23 de abril Vanessa Felipe, de 22 anos. Em maio e junho, matou mais sete mulheres, chegando a cometer dois assinatos no dia 8 de maio e 3 no dia 15 de junho. Em julho, foram mais duas mortes e em 2 de agosto, supostamente o último assinato, de Ana Lídia Gomes, de 14 anos. Nos depoimentos seguintes, Tiago reduziu o número de assinatos de 39 para 29, contudo as investigações continuaram em pelo menos 38 dos 39 confessados inicialmente. Até março de 2016, havia 42 processos contra Tiago, sendo 35 por homicídio. Em abril de 2015, Tiago foi condenado a 12 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, cabendo o recurso da decisão, por dois assaltos a uma mesma agência lotérica, em setembro e outubro de 2014. Em fevereiro de 2016, o réu foi a júri popular no primeiro tribunal do júri de Goiânia, sendo condenado a 20 anos de prisão pelo assinato da estudante Ana Carla Lemes da Silva, em dezembro de 2013. Em março de 2016, o réu foi a júri popular no primeiro tribunal do júri de Goiânia por três vezes, pelo assinato das estudantes Juliana Neubia Dias, em julho de 2014, Ana Rita de Lima, em dezembro de 2013, e Arlete dos Anjos Carvalho, em janeiro de 2014, sendo condenado nas três ocasiões e recebido em cada uma delas uma pena de 20 anos de reclusão. Queria apenas falar que não sou nada disso que foi mostrado-a nos vídeos. E só isso que tenho a dizer. Uma cantora, que foi agredida por Tiago no ano que começou os supostos ataques de motoqueiros na cidade, conseguiu se salvar porque imobilizou um menino, que ia na garupa da moto, contou que o maníaco de Goiânia exigiu que ela dissesse que ele era bonito, ele é narcisista, contou ela, que o reconheceu na delegacia quando mesmo foi preso. O advogado de defesa já confirmou que Tiago é mesmo o autor de 39 assassinatos, mas concluiu que ele é doente mental, insano, e precisa de tratamento. Uma delegada relatou, ele disse que tem raiva da figura feminina, mas sente uma atração. Não tem um padrão, por exemplo, loira ou morena. Repulsa e atração por mulheres é a marca registrada de misóginos. Outra informação que chamou a atenção em todos os depoimentos, segundo a polícia, foi um comportamento curioso e recorrente do suspeito sempre depois de cada crime. Tiago fazia questão de assistir ao noticiário para certificar-se da morte e saber qual o nome da vítima. A aversão por mulheres também marcou os depoimentos do suspeito. Ele trava quando tem uma mulher na sala. É preciso que um agente homem converse com ele para que ele colabore e continue dando as informações, afirmou a delegada Silvana Nunes. Durante o depoimento ao delegado Alessio Moreira, a escrivã dele teve que sair do local para que o interrogatório continuasse. Ele simplesmente parou de falar, olhou para ela e disse, tem gente demais aqui, afirmou o delegado. O primeiro a ouvir Tiago foi o delegado Vinícius Ney Barbosa. Ele é responsável pelo caso da morte de Carla Barbosa de Araújo, de 15 anos, no dia 23 de maio. Ele disse que começou a matar moradores de rua de forma aleatória, mas depois começou a assinar mulheres por causa dessa raiva que sentia por ter sido abandonado e traído, ponto u. O delegado afirmou ainda que o vigilante respondeu a todas as perguntas de forma calma. Ele é muito tranquilo e não altera o padrão de voz. A forma do rosto dele, sem expressão, é típica dos psicopatas, analisou. Ao delegado Alessio Moreira Jr., Tiago confirmou que matou. No mesmo dia, as garotas Tamara da Conceição Silva, de 17 anos, e Tainara da Cruz, de 13. Os dois crimes ocorreram no dia 15 de junho. Ele disse que estava em casa bebendo uísque e, movido pela raiva, saiu para matar uma pessoa. Depois que matou a Tamara, ele afirmou que estava indo embora, mas viu a Tainara na praça e não conteve o ímpeto de cometer o crime, explicou. No outro dia, como de praxe, assistiu ao noticiário para saber sobre os crimes. Desde então, o maníaco de Goiânia permanece preso, e vem recebendo mensagens e visitas de admiradoras. As mulheres se dizem apaixonadas pelo assassino confesso. As advogadas de Tiago afirmam que recebem várias mensagens diariamente de mulheres interessadas em conhecer ele. No entanto, só familiares têm autorização para visitá-lo. Olha o problema que vocês me arrumam, é a única coisa que o preso fala quando as advogadas entregam as mensagens. Além de receber muitas cartas, o maníaco de Goiânia só escreveu de volta para uma única pessoa. O nome dela é Jéssica Alves dos Santos, futura esposa de Tiago, com passagens por roubo, latrocínio, associação criminosa e 21 anos de idade. Ela cumpre pena na ala feminina da Casa de Prisão Provisória, CPP. Jéssica Alves dos Santos tem 20 anos de condenação por roubo e dois processos judiciais em segredo de justiça. Ela nunca esteve pessoalmente com o serial killer de Goiânia. Entretanto, os dois teriam trocado cartas dentro do presídio. As correspondências seriam a única forma de contato de um romance proibido. Com 1,65 de altura, pele branca, olhos e cabelos castanhos, Jéssica Alves é virginiana. Ela chegou a concluir o ensino fundamental e morava no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. A condenação, dada pela terceira vara criminal da mesma cidade, é por roubo, mas ela aparece como acusada em outros processos criminais. O relacionamento, que resultaria em casamento com previsão para esta semana, foi impedido pela diretoria-geral de administração penitenciária, porque segundo o regimento da unidade, detentos não podem se relacionar de forma amorosa com outros presos. Não será permitido o relacionamento entre reeducandos, excetuando os casos em que foram casados civilmente antes da prisão de um deles, determina o regimento dos núcleos especiais de custódia. Jéssica se apresentou em dezembro de 2017 à Polícia Civil de Aparecida de Goiânia e assumiu participação no latrocínio do motorista de aplicativo Lindemar Ferreira Santos, de 28 anos. O crime aconteceu no dia 1º de dezembro, na porta de uma agência bancária do Jardim Monte Cristo. O homem foi morto a facadas. Outras três pessoas foram presas acusadas de participação. À época o delegado Divino Batista dos Santos, que chefiava a investigação no 3º Distrito Policial e divulgou a foto dela, disse que Jéssica ficou no carro da vítima enquanto os comparsas executaram o homem. Todos fugiram juntos, após o crime, segundo o delegado. Ainda não há decisão judicial neste processo, que corre em sigilo. Em 2016 Jéssica foi vítima de uma tentativa de homicídio. Ela estava em uma festa, em Goiânia, quando alguns homens teriam brigado com seguranças do evento. Ela teria sido atingida na confusão. A ocorrência da polícia civil não é clara quanto ao motivo. A diretoria-geral de administração penitenciária confirmou que o pedido para o casamento de Tiago e Jéssica foi feito em 19 de junho pela advogada Luciana Almeida Martins. Entretanto, o nome dela não consta nos processos criminais ou de execução penal do serial killer. Mesmo assim, ela garante ser procuradora dele. Apesar de não atender ligações telefônicas, a jurista, que concedeu entrevistas a veículos de comunicação sobre o casamento de Tiago na semana passada, aceitou responder mensagens instantâneas encaminhadas pela reportagem do Mais Goiás. Segundo ela, seu nome não consta nos documentos porque só faço os procedimentos do presídio, requerimentos e outros pedidos. A advogada ainda disse à reportagem que responderia as perguntas por meio de um assessor de imprensa, mas este respondeu, nesta segunda-feira, 25, que não há contrato firmado entre ele e Luciana. Ainda, em pesquisa feita na primeira vara de execuções penais, responsável pelo preso, não existem petições do serial killer feitas pela defensora. O maníaco de Goiânia se encontra preso desde 2014 condenado por 684 anos e 10 meses de prisão, mas deve ficar apenas 30 anos na cadeia, já que no Brasil esse é o tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa. Aqui você fica por dentro de todos os casos de crimes que chocaram o mundo. Deixe nos comentários se você lembra desse caso e o que achou. Segue a gente para não perder nenhum caso. Deixe seu like que nos ajuda muito e se inscreva no canal. E isso foi tudo sobre o caso.